Música 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 A composição litoral na web, em frente ao mercado municipal, a entrada da Edith Baladares. A gente vai ter uma atividade para promover, Josi, o xadrez em Paranaguá, a prática do xadrez. Então vai ter uma série de atividades recreativas para crianças, né? Cama elástica, piscina de bolinha, escorregador inflável. E no final da tarde, a partir das 13 horas da manhã, vamos ter essas atividades recreativas para o pessoal trazer a família, trazer as crianças, conhecer um pouco do xadrez. Nós vamos ter exibição de partidas no tabuleiro de xadrez gigante, que vai ficar aqui na Praça do Aquário. Tudo para promover a prática desse esporte, que é tão importante. E cresceu, inclusive, no período da pandemia, que o pessoal ficou em casa, jogando online. Teve o seriado também, Josi, que foi o gambito da rainha, que ajudou a impulsionar muito o xadrez a nível mundial. E a prática do esporte é muito importante, ela ajuda a desenvolver uma série de habilidades nas crianças, nos adolescentes e tal. E a gente quer mostrar que o xadrez não é um esporte para poucos, pelo contrário. Que todo mundo tem as condições de aprender, de se divertir e de se desenvolver com a prática do esporte. E aí, no final da tarde, às 16 horas, a gente vai ter o primeiro torneio de xadrez Marguerita Quadra Burger. É uma parceria do Clube de Xadrez Marguerita, do qual eu faço parte, e da hamburgueria Quadra Burger, aqui do Aquário, do Paranaguá. E aí, no final da tarde, às 16 horas, a gente vai ter o primeiro torneio de xadrez Marguerita Quadra. E aí, no final da tarde, às 16 horas. E aí, no final da tarde, às 16 horas, a gente vai ter o primeiro torneio de xadrez Marguerita Quadra. E aí, no final da tarde, às 16 horas, a gente vai ter o primeiro torneio de xadrez Marguerita Quadra. E aí, no final da tarde, às 16 horas. E aí, no final da tarde, às 16 horas, a gente vai ter o primeiro torneio de xadrez Marguerita Quadra. E aí, no final da tarde, às 16 horas, a gente vai ter o primeiro torneio de xadrez Marguerita Quadra.